Bom, hoje é dia 4 de outubro de 2008. Nós temos o grande privilégio que Deus nos deu de estar aqui na terra dos Valdenses, em Turino. E o culto está iniciando agora, já tivemos a escola sabatina. E eu gostaria de fazer uma pequena filmagem só para mostrar para vocês como funciona aqui algumas coisas. Uma igreja pequena, tem 15 membros, mas deu para perceber que são instrumentativos. Aqui a redondeza, aqui a casa ou a igreja, pastoral, aqui mora o pastor e moram duas missionárias, uma portuguesa e outra francesa. Aqui a placa de Itália de Turino. A placa da igreja adventista, culto aos sábados. Ai que casa, que bonito aqui. Esse é o carro que nós alugamos para vir até aqui. Apenas 237 francos, 3 dias. O carro é uma picape da Hyundai. Olha que bonito. Olha que interessante aqui. Um lugarzinho de oração, do lado da igreja. E olha as uvas que tem aqui. E eu vou pegar um. E eu vou pegar um. Vamos agora entrar na igreja. Vou pegar um pouquinho do culto. Lá em cima. Aqui nós estamos na terra dos valdenses, os passos dos valdenses. Nessas montanhas, que é uma parte onde eles se esconderam. E a tarde nós estaremos passando por lá. Aqui é um aquecedor. Aqui foi tirado agora da igreja. Está muito quente. Igreja portuguesa. Italiana. Agora vamos entrar na igreja. O pastor e da missionária. Fiquei preso lá de fora. Um lugarzinho, vamos ver se alguém vai abrir. O que é que fazer? Fiquei preso lá de fora. Dois. Há já usado altre tre imagens. Ele fala três imagens. Parla do profumo. Che é uma missão ali. Da letra. Da carta. Da vela. Sul volto de Mose. Do vela. Vamos lá de terra. fala do vaso do jaco de terra ecco, vasi vasi de pietra, vi recordate quando Gesú fez o miracolo eram de vasi vocês recordam quando Jesus fez milagres e ele tinha os vasos de jaco de baum questi vasi de pietra eram vasi que duravam no tempo vasi de oro e de argento eram preziosos e li avevano logicamente i rei, gli imperatori nei loro palazzi eram de jaco de oro de argento que duravam no tempo eram preziosos eram muito preziosos ecco, quindi avevano un valore in se stessi tinham valor, eles mesmos tinham valor porque o vaso aveva valor agora